Copa, cabana, carro, vai zapar Todo lucrificado pra não enguiçar Roda, tala, larga, genial Botando minha banca muito natural Simbora, um, dois, três Camisa verde claro, calça Saint-Tropez E combinando com carango todo mundo vê Ninguém sabe o duro que vê Pra ter fom-fom, trabalhei, trabalhei Pra ter fom-fom, trabalhei, trabalhei Olha aí, pode vir Erasmo, Roberto, Jaime, Fabolina, Aguinaldo e Vanderlei Não tem problema, vocês vão ver só o tremendo carango que eu comprei Pra ter fom-fom, trabalhei, trabalhei Pra ter fom-fom, trabalhei, trabalhei E aí Pó, pó, pó